Olá, meu povo, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal. Vambora de vídeo, vambora de tema, vambora, né? Gente, o que a gente vai tá dando uma olhadinha aqui nesse momento? Eu fiz um vídeo pra Demetrio Zemi e vou fazer pro Jean, porque quando eu faço pra um, tem que fazer pro outro, né? Senão o povo pode. Qual o maior sonho do Jean Yaman nesse momento? O que ele mais sonha em alcançar nesse momento? O que ele ainda não conseguiu conquistar, mas ele gostaria, um sonho, um sonho de consumo, eu não sei. Um sonho pra vida, o que falta na vida de Jean Yaman, o que ele gostaria de alcançar, qual o sonho do Jean Yaman nesse momento? Esse é o tema. E se você gostar do canal, já vai se inscrevendo aí, deixa o seu like. Se você quiser uma consulta particular, me chama lá no WhatsApp. E vambora saber qual o sonho do seu Jean Yaman pra vida dele, tá? Vamos lá? Bora! Bora lá! Seis de espadas, as de espadas. Três de copas. Novos jogos. Interessante. Bom, aqui já fala de, é, do maior sonho dele, é que a justiça fosse feita pra ele em situações de, de estresse do passado. É, deixar para trás situações que trouxeram estresse, que a luz viesse, que a claridade viesse. Então, eu acho que ele, aqui fala do maior sonho dele, dele resolver definitivamente aquelas questões que aconteceram na Turquia. E que aquilo é, se apagasse, que aquilo, sabe? Deixasse de existir, que as pessoas esquecessem isso. Não? É, esse é o maior sonho dele, gente. Sério. Ele fica bem chateado em relação a isso. Mudanças. Ele gostaria de uma mudança nesse sentido, tá? O que mais incomoda a Dian Yaman, o que ainda incomoda a Dian Yaman nesse momento, é ele ainda ser visto como um vilão lá na terra dele, né? Não ser valorizado, ter sido praticamente escorraçado do seu país. Ele gostaria, o sonho maior dele é que isso ficasse para trás e que reconhecesse o valor dele, que mudasse, que ele pudesse ter liberdade de ir e vir, de acontecer, de voltar a trabalhar no país dele. Ele gostaria que isso mudasse, que acontecesse um milagre e que isso mudasse. Esse é o maior sonho dele, gente. Não tem outro sonho aqui. Não vejo ele... Aqui o Três de Copas fala de uma comemoração. Então, aqui o Três de Copas, junto com as outras cartas, não soam como romances, tá? Aqui fala da situação dele mesmo, de ter que fugir, de ter tido que fugir da terra dele, de ter que iniciar de novo. Ele gostaria que essa história se resolvesse definitivamente. Que ainda que ele não volte a morar no país dele, mas que ele tenha livre acesso no país dele, que tudo seja explicado, entendido, que as pessoas passem a olhar ele com outros olhos, tá? Esse é o maior sonho do Jan Yaman neste momento, tá? Eu achei que ia sair alguma coisa de amor, né? Vamos dar mais uma cutucadinha aqui, né? Vamos dar mais uma cutucadinha aqui no Tarô. Tem mais alguma outra coisa além disso, Tarô, que ele gostaria de... Já vi que esse é um desejo muito forte, que saiu aqui, tá? Vamos ver se existe algum outro desejo além desse para o Jan Yaman, um sonho, algo que ele gostaria de conquistar, né? O que eu arrumei aqui. Jan Yaman, vamos lá. Olha lá, valete de espadas. Eita, gente, olha só que interessante. Aqui nessa linha fala que ele gostaria muito que a mídia deixasse ele um pouco em paz, parasse de fantasiar a sete de copias, inventar situações sobre ele, sabe? Essa coisa das pessoas ficarem perseguindo ele, valete de espadas aqui, é o perseguidor, aquele que fica em cima da árvore, né? Pesquisando a vida dos outros sem que ninguém saiba, né? Ele se sente às vezes perseguido, vigiado, sem liberdade. Ele gostaria muito que isso mudasse, que as falsas notícias sobre ele, né? Que as pessoas entendessem, ó, sete de pausas. Isso dá muita confusão para dentro dele, sério. Ah, que interessante. Que interessante. Vamos ver, saiu vários sonhos aqui, tá vendo? Eita, Jeman. Que que eu falo, hein, Janna? Depois os meninos ficam falando, você não conta. Conta, eu vou contar. Calma, eu vou chegar lá, vamos molhar o vídeo. Então, aqui a gente já falou, eu perguntei lá na primeira tiragem qual é o grande sonho. O grande sonho dele, realmente, o maior sonho dele é essa mudança de situação e dessa confusão que eu vi com ele no país dele, tá? Eu gostaria que isso deixassem resistir e que ele pudesse voltar a ter a vida dele no normal. Esse é o maior sonho dele. Qual o segundo sonho dele? É que parassem de perseguir ele, parassem de inventar coisas dele, parassem de fazer ele se sentir, muitas das vezes, um perseguido, um prisioneiro da própria fama, tá? E isso incomoda bastante Janna, uma coisa que ele gostaria que mudasse, é um sonho dele, tá? Que as coisas se acalmassem, que os fãs, né? Deixassem, fossem mais light. Outra coisa aqui também, fala sobre questões de família, brigas em família, desentendimentos em família. Ele também tem o desejo que isso mudasse. Sete de Paulo, dia Carta da Família, fala sobre isso, tá? Desejos de mudança sobre situações que trouxeram estresse. Então, alguma briga em família, algum desentendimento com o familiar, pode ser também o pai dele assumido, né? Então, ele também deseja. São vários sonhos, viu gente? O principal foi aquele, mas a gente deu mais uma cutucada aqui. Outro grande sonho de Demécio é se encontrar com uma mulher. O carro, a rainha de ouros, quem seria, né? Ele tem um sonho de ter um encontro, de ir esbarrado, de estar frente a frente com alguém, tá? Ele tem um desejo disso, a gente pode até pesquisar num outro vídeo. Não é esse o tema. Deixa eu ver aqui. Quem é essa mulher? Essa mulher é Demécio Zini? Né? Já que a gente tá aqui, né? Vamos lá. Sete de espadas. Hum! Oh! Oh! Sim! É Demécio Zini, ó. Um falso casamento. Sete de espadas é a carta do papo. Um casamento de estratégias, mentiroso, enfim. Ele gostaria de ter uma conversa com Demécio Zini. De ter uma possibilidade, de um encontro, de, né? De poder ter uma liberdade de falar algumas coisas que ele gostaria, sim, tá? Então, é isso. Esse é o último desejo dele, tá? Os outros aqui são bem importantes. Família, problema de família ser resolvido. E essa questão de fã. Não é não falando de fãs, dos fãs que gostam, que cuidam dele. Estou falando dessa questão da imprensa, essa coisa negativa. Ficam perseguindo ele, inventando coisas dele, enfim. É isso. Gostaria de ter um pouco mais de paz, tá bom? Esses são os sonhos de Jen e a mãe. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.